Oi pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja bem. No último vídeo foi o vídeo do replante desses Oncidiums que eu mostrei pra vocês, o replante que eu fiz lá naquele troncão, né, que eu gostei muito, espero que vocês tenham gostado, e depois o replante dos outros Oncidiums nesse nó de pinho, né? Vocês assistiram o vídeo, não esqueceram de deixar aquele like, né, não esqueçam de deixar o like nesse vídeo também, inscrevam-se aqui no canal pra participar do sorteio. Eu tô gravando esse vídeo rapidinho justamente pra falar dos sorteios que aconteceram aqui no canal em comemoração aos nossos 100 mil inscritos, em comemoração a vocês, né, que sem vocês não existiria o canal Karina Moura Orquídea. Então, primeiramente, antes de qualquer coisa, eu quero pedir pra quem não é inscrito, inscreva-se no canal, deixa aquele joinha no vídeo se vocês gostarem, e não esqueçam de ativar o sininho da notificação que fica bem aqui embaixo, pra que quando eu poste vídeo novo aqui no canal, chegue a notificação pra vocês, tá? E muito obrigada, desde já, por vocês serem inscritos no canal, acompanharem os vídeos, e me fazerem muito feliz por receber a tão sonhada placa de prata aqui do YouTube, a minha placa está a caminho, vou fazer um vídeo abrindo a caixa aqui com vocês, enfim, mas isso é um assunto pra outro vídeo. Eu quero falar nesse vídeo pra vocês que aqui no canal acontecerão três sorteios, tá? O primeiro sorteio, o primeiro prêmio, será um vale-compra de 200 reais pra vocês gastarem na loja virtual do Orquidário Quintal das Orquídeas, que esse será um sorteio em parceria com o Orquidário Quintal das Orquídeas. Quero mandar um beijão pro Walter, lá do Orquidário, que ele é um parceiro aqui do canal, sempre tá proporcionando esse tipo de sorteio, esse tipo de prêmios pra vocês, então, Walter, muito obrigado pela parceria, muito obrigado por estar junto com a gente aqui no canal, e sempre que precisar de mim, é só chamar que eu tô à disposição, tá? Então, o primeiro sorteio será o vale-compra de 200 reais, que você poderá utilizar lá na loja virtual do Orquidário Quintal das Orquídeas. O segundo prêmio será um sorteio em parceria com o canal Arco-Íris de Orquídeas, que vocês já conhecem, que eu já postei dois vídeos aqui no canal, que foi o vídeo do Carrefour, e depois foi o vídeo do Maicon falando do sorteio, né? Esse segundo sorteio acontecerá no dia 20 de setembro, numa live, lá no canal Arco-Íris de Orquídeas, e pra participar, vocês têm que ser inscritos no meu canal e no canal do Maicon, tá? Então, quem não é inscrito, corre lá no canal Arco-Íris de Orquídeas, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo, inscrevam-se no canal dele, pra concorrerem a uma Wanda maravilhosa e uma Catleia, tá bom? E o terceiro sorteio que vai ter aqui no canal, esse é um prêmio que eu tô preparando com muito carinho pra vocês, que é um super kit recheado de produtos pra vocês cuidarem das orquídeas, tá? Esse sorteio do kit ainda não tem data definida, tá bom? Eu vou gravar um vídeo mostrando tudo que vai no kit pra vocês, tem adubo forte floração 94515, tem adubo da forte floração pra rosa do deserto, Tem adubo pra suculenta, tem o enxofre da Jimmy, tem os tubetes que o pessoal tanto gosta, né? Tem um montão de coisa que eu vou mostrar num vídeo pra vocês, e é sobre esse vídeo que eu quero falar No domingo, dia 6 de setembro, eu vou postar aqui no canal, é um vídeo mostrando tudo que vai no super kit E nesse vídeo, vocês tem que fazer um comentário pra poder participar do sorteio dos 200 reais em Vale Compra, tá? Então, como o sorteio do Vale Compras acontecerá no dia do meu aniversário, na quinta-feira, dia 10, então no vídeo de domingo, dia 6, vocês comentem, por gentileza, parabéns Karina, no vídeo pra vocês participarem do sorteio, tá? Já que eu vou realizar o sorteio no dia 10, então vocês comentem no vídeo do dia 6, parabéns Karina Todos os comentários desse vídeo estarão participando do sorteio do Vale Compras Gente, mas prestem atenção nas regras, todo sorteio tem que ter regra pra não virar bagunça A primeira regra é que vocês têm que ser inscritos do canal, acredito que a maioria que esteja assistindo esse vídeo sejam inscritos, né? Então a primeira regra é ser inscrito no canal A segunda regra é que todos os inscritos podem participar, até os que moram fora do Brasil Mas pros que moram fora do Brasil participarem, eles têm que ter alguém pra receber o prêmio aqui no Brasil Porque não tem como eu enviar um kit desse tamanho que eu tô preparando pra fora do Brasil, tá? É muita burocracia, enfim Então, quem mora fora do Brasil pode participar, desde que tenha alguém que receba o prêmio aqui no Brasil pra vocês, tá? E a terceira regra, gente, é que é apenas um comentário por inscrito Como eu já falei em outro vídeo, teve um sorteio que uma pessoa comentou quase 200 vezes E todos os comentários foram parar na caixa de spam, então essa pessoa nem participou do sorteio, né? Então, ó, a regra tem que ser inscrito no canal Quem for de fora do Brasil tem que ter alguém aqui no Brasil pra receber o prêmio E tem que ser apenas um comentário por pessoa E não vale comentar no comentário de outro inscrito, tá? Então, cada um faça o seu comentário Comentem parabéns, Karina, no dia 6, no vídeo que eu vou mostrar o kit pra vocês E no dia 10, na quinta-feira, dia do meu aniversário Eu estarei realizando o sorteio pra vocês O primeiro sorteio do vale-compra de 200 reais Pra vocês gastarem tudinho de orquídea Lá no site do pessoal do Orquidário Quintal das Orquídeas Mais uma vez, eu quero agradecer todo mundo que é inscrito do canal Quero agradecer o pessoal do Orquidário Quintal das Orquídeas pela parceria Quero agradecer também o Maicon lá do canal Arco-Íris de Orquídeas Pela parceria também aqui Por realizar esse sorteio presenteando vocês que são meus inscritos E quero desejar boa sorte pra todo mundo Quando a minha famosa plaquinha de prata chegar Eu vou fazer um vídeo aqui abrindo a caixa com vocês Porque esse prêmio é de vocês também, né? Vou mostrar pra vocês a placa E, enfim, só tenho a agradecer Inscrevam-se no canal Ativem o sininho da notificação Acompanhem os vídeos aqui Porque nos vídeos eu dou todas as informações sobre os sorteios Muita gente me pergunta quando eu falo do sorteio Ah, como que faz pra participar? Gente, eu sempre dou todas as instruções pra participar dos sorteios nos meus vídeos Então acompanhem os vídeos, tá? Boa sorte pra todo mundo Quero que todo mundo participe Se eu pudesse eu mandaria um prêmio pra cada um de vocês Mas, infelizmente, o meu bolso não permite Mas se eu pudesse eu mandaria um prêmio pra cada um desses 101 mil inscritos Que é o tanto de inscritos que tem aqui no canal, tá? Então quero desejar boa sorte pra todo mundo Um beijão pra vocês Muito obrigada E espero que o ganhador fique muito feliz com o prêmio No vídeo que eu vou postar no dia 6 mostrando o kit Eu vou explicar certinho Como que vai fazer pra retirar o prêmio, tá bom, pessoal? Então, um beijão pra todo mundo Espero que vocês tenham gostado dos vídeos Boa sorte E até o próximo vídeo, tá? Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho